e nós também vamos distribuir alguns conflitos na recepção. Muito obrigada. Passo a palavra então para o Manuel Martins para encerrar a sessão e convido a todos para o Coquetel a seguir. Bom, só me resta encerrar e agradecer ao Romero César Gomes pela excelente palestra e em nome do Clube de Engenharia passar um certificado e nosso muito agradecimento e parabéns mais uma vez. Obrigada.